Quem fala que a seleção brasileira não depende do Neymar, tá de chacota, com certeza o cara não entende nada de futebol Se liga nessa postagem aqui do meu parceiro Boleiro Raiz O Neymar tem 124 jogos pela seleção brasileira, 77 gols e 55 assistências O cara tem pela seleção brasileira a participação de mais de um gol por jogo, dá pra olhar aqui os números dele E não tem nenhum time do mundo que pode falar que o Neymar não faria diferença E principalmente nessa seleção brasileira horrorosa e com muito pouco talento O 4x2 hoje pro Senegal foi um tapa na cara necessário Essa seleção tá muito carente de talentos naturais como o Neymar O coitado do Neymar não teve ninguém na época dele, desde que ele chegou na seleção pra carregar E ele tá carregando essa seleção nas costas Quem fala que a seleção não precisa do Neymar, só pode estar ficando maluco O Neymar com certeza é fundamental pra essa próxima Copa Se o Brasil quiser ser campeão, comenta aqui pra mim Você acha que o Neymar é necessário na seleção? Ou já passou a fase dele e ele não vai render mais? Clica aqui no maisinho pra me seguir Tamo junto e eu quero saber sua opinião